Realizamos então o individual com fita e a última prova do dia é o conjunto misto. São três fitas, duas bolas, teremos oito países. Alemanha, Uzbequistão, Azerbaijão, Itália, Israel, Japão, Estônia. E também a equipe da casa, o Cazaquistão, e nós já teremos a apresentação aí de todas as seleções. Os equipamentos, os aparelhos, reservas já estão posicionados no tablado. Renata Teixeira, o que esperar desse conjunto misto? O conjunto misto é um conjunto que é bastante difícil porque as ginastas estão utilizando aparelhos diferentes. Então até para a criação dos elementos, até coreograficamente falando, ele é bastante difícil. Mas ao mesmo tempo ele também dá muitas possibilidades de criação de elementos inovadores, elementos novos, elementos criativos. E o conjunto, a gente tem observado nessas últimas etapas de Copa do Mundo, que eles têm conseguido usar bastante nos elementos de colaboração e naqueles elementos que a gente chama de momento wow da série. O conjunto tem que ter aí os seus momentos wow e eles têm conseguido cumprir esse quesito, esse novo quesito do artístico, que é o efeito, corpo, aparelho, música, melhor até do que as ginastas do individual. Os conjuntos já entraram nesse espírito do código, então a gente espera aí uma grande competição com Itália, Azerbaijão, Israel, Japão, fazendo grandes apresentações. O legal é que quem já dançou, quem já se apresentou e não se apresenta mais, vai lá para o ginásio, para a arquibancada do ginásio. A gente viu as atletas ali da Finlândia, que se apresentaram num conjunto simples, não chegaram a pegar pode. E é o momento de prestigiar, né, e observar isso é o legal das competições, de você sair ali do seu núcleo, sair da sua bolha e ver outros países se apresentando, outras ginastas se apresentando, então elas fazem o exercício delas, termina aquele exercício e elas vão ali para a arquibancada, já que elas não se apresentam mais, para curtir o que falta e o que resta dessa Copa do Mundo. de ginástica rítmica de Baku. E essa troca nos bastidores é muito importante, né, as ginásticas estão ali o tempo inteiro, há muito treinamento, são muitas competições, então é muito bacana. E como você pontuou, Geórgia e Finlândia não estão nessa final, estão ali na arquibancada curtindo. Agora a gente tem, né, entrando nessa substituição, vamos dizer assim, desses dois países, a Estônia e o Cazaquistão. Bora curtir então a primeira apresentação do conjunto misto com a Alemanha. A Mundo. A Mundo. Tchau, tchau. 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 E era uma falta que ainda não tinha acontecido aqui, né? Nem nas finais de individual, nem nas finais de conjunto, alguém terminar sem o aparelho. E só essa falta vai um ponto de penalidade na execução. Então, elas já tinham tido muitas faltas, elas correndo atrás para recuperar, não foi um conjunto bem redondinho. E no final ainda terminaram sem aparelho, então com certeza a nota vai ficar bastante comprometida. O Uzbequistão que já não tinha tirado uma nota tão alta no classificatório, mas tinha ficado ali entre os oito primeiros coletários. Agora faz essa pontuação. E inclusive o ponto de final é um detalhe que custa muito e faz muita diferença na pontuação final. A gente vai confundindo na câmera lenta os melhores momentos aí da apresentação das ginastas do Uzbequistão. Lembrando que a Alemanha pontuou 25.950. Até aqui, esses dois países se apresentaram. Temos mais seis pela frente no conjunto misto. Três fitas, mais duas bolas. Você vai conferindo aqui no Sport TV a transmissão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica direto de Baku, ao vivo. E as meninas aguardando a pontuação. E aí elas acabaram de ser campeãs dessa prova em Tashkent, né? E agora chega em Baku com esse monte de errinhos, com esse final. Realmente pra elas é decepcionante. Olha a nota, não podia ser diferente. 22.900, realmente muito baixa aí a nota das meninas. E vem aí na sequência, o Azerbaijão. Uma coisa da torcida, tá competindo em casa. Terceiro conjunto misto a se apresentar. E aí O que é isso? 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 os momentos ali da coreografia preocupação, desde a pose inicial até a pose final e não é só um conjunto artístico, não, é um conjunto muito difícil, tem alguns momentos que eu falo, meu Deus, pra que vai fazer isso ser tão difícil? Mas elas fazem e fazem com maestria esse conjunto é muito difícil, tem elementos de dificuldade de valor bastante alto e elas são ginastas também que tem dificuldades corporais, né tem um trabalho corporal muito bonito, eu tava pensando aqui como vai ser esse campeonato mundial com essa coreografia da Itália com a coreografia da Bulgária que a gente viu na semana passada em Tásquete vai ser uma competição muito bonita e eu tô gostando muito de como os conjuntos estão construindo as coreografias a partir desse novo código, acho que o individual ainda precisa se achar um pouquinho acho que a gente ainda vai continuar vendo notas de artístico principalmente saindo um pouco baixas, as meninas que tiveram notas de artístico as ginastas que tiveram notas de artístico mais altas, são ginastas realmente diferenciadas e os conjuntos não a gente tem visto conjuntos muito interessantes está aí no detalhe na câmera lenta alguns movimentos das italianas mais uma vez fazendo uma linda apresentação também no conjunto misto e na expectativa da nota 30.400 assumindo a ponta assumindo a liderança melhor nota entre os conjuntos mistos até aqui e a gente confere agora Israel é a nota da Itália um pouquinho mais baixa do que a nota do primeiro dia a gente viu também de novo elas olhando ali é um pouco insatisfeitas mas todos os conjuntos as notas estão saindo bem mais baixas do que na classificatória e aí e aí Aplausos 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 Abertura Abertura Apresentação de Israel no conjunto misto Finalizada a apresentação para você também com muitos erros as meninas Renata, a gente fica pensando como já é difícil os jurados avaliarem No individual, no conjunto, então, mais difícil ainda No misto, aparelhos diferentes, cada uma fazendo um movimento Que vida difícil ter os jurados Com certeza, não vou mentir É muito difícil realmente arbitrar o conjunto E a gente tem os nossos painéis separados Que isso facilita um pouco, não tem como ser diferente O novo código de pontuação veio com várias regras para os juízes Para melhorar a avaliação dos juízes Como elementos têm que ser realizados de forma idêntica Não pode ter critérios diferentes Então tem muita coisa aí que está sendo modificada Para ajudar o juiz a arbitrar Mas realmente é muito difícil Porque cada painel toma conta de um quesito Mas tem que olhar para todas as ginastas Então, por exemplo, a gente tem um elemento de colaboração Se uma ginasta não participa Mesmo que ele saia todo corretinho Essa colaboração não vale E é o árbitro que tem que identificar isso A gente vai conferindo os detalhes No momento do erro, elas se comunicam com o olhar, né? Porque falar mesmo, elas não podem se comunicar Não, não é permitido O código de pontuação, inclusive, tem uma penalidade De meio ponto de falta disciplinar Se elas se comunicarem verbalmente 23.800 A pontuação, então, de Israel Chegou a hora das japonesas Aplausos 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 Então a Itália Muito distante De todas as outras adversárias Muito lá na frente Alguém vai ter que fazer Uma perfeição Na hora de apresentar O conjunto misto Para tentar chegar perto Ali da Itália E os conjuntos Que faltam O Japão Que acabou de se apresentar Estônia Cazaquistão Não tem nem uma dificuldade De valor Para alcançar Essa pontuação Da Itália Então a Itália Já Meio que garantindo A sua medalha O Japão pegando Então a segunda posição 28.250 Pegando um pouco Mais próximo Ali das italianas E a gente confere Agora A Estônia Aí o Japão Fez Sua parte Conseguiu cumprir E aí subiu Conseguindo por enquanto Ficar com a medalha De prata Possivelmente A gente não vai ter Muitas alterações Tanto a Estônia Quanto o Cazaquistão São conjuntos Que não se classificaram Para o conjunto De cinco arcos Para o conjunto Simples Estão participando Apenas dessa final Você vai curtindo Aqui no EsporteV A Copa do Mundo De ginástica rítmica Etapa Baku Estamos Na última prova O conjunto misto Três fitas Mais duas bolas Vamos curtir Agora a história Tchau 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 Abertura 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 Finalizando a Estônia No conjunto misto, pelo semblante das meninas Elas já não estão satisfeitas Com a própria apresentação, vimos muitos erros Uma falta de sincronia Entre elas durante a apresentação E até o final, ficou meio confuso Para entender o que elas queriam fazer Ali na posse final Exatamente, elas tiveram muitos erros E que foi atrasando cada vez mais A coreografia, elas vão ficando ali Fora da música, perdas Trajetórias imprecisas Como você falou, muita falta de sincronia Até nos elementos corporais Onde as ginásticas geralmente Estão cada uma na sua colocação E fazem o elemento ali juntinho Elas com falta de sincronia também Então foi um conjunto muito confuso Elas já tinham Feito uma nota bastante baixa Na classificatória, 21 e 250 Se classificaram Na oitava posição E com certeza aí vão ter uma pontuação Bem baixa Porque o conjunto Além de não ter uma dificuldade De valor alto Ainda teve muitas faltas de execução E a gente comentava aqui também Sobre a parte artística O momento que a fita cai ali no chão A ginástica que está no chão Pega a fita para a colega E a parte artística também Fica comprometida Com tantos erros de execução Análise e comentários Da Renata Teixeira Nossa especialista em GR Árbitra internacional de ginástica rítmica Você vai conferir no detalhe Na câmera lenta A apresentação da Estônia Faltando só a última, né? O Cazaquistão Para fechar aí O conjunto misto Lembrando que tanto a Estônia Quanto o Cazaquistão Não se classificaram Para o conjunto simples No conjunto simples A gente teve a Finlândia E a Geórgia E agora Esses dois conjuntos Entrando aí Na final do conjunto misto Aguardando então a nota aí Da Estônia Um momento de tensão As meninas já Sem muita expectativa, né? Depois de tantos erros Depois do exercício Enquanto temos Itália E depois o Japão No topo E na terceira posição Alemanha 19.700 Pior nota, né? De todas as seleções Que se apresentaram Até aqui E a gente curte agora A última equipe Vem aí O Cazaquistão E a gente viu ali Na penalidade 0,05 Porque elas estouraram O tempo regulamentar De 2 minutos e 30 Então elas têm Uma penalidade De 0,05 Na nota final É um risco Colocar a música Com o tempo limite, né? Porque se elas atrasam Para terminar Junto com a música Já era Exatamente Último conjunto Misto Cazaquistão Misto Cazaquistão E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. semana. Tá no coração, tá no EsporteV. Tchau. Tchau. Tchau.